Música 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 Esse amor é pra nós, a loucura que traz, esse sonho de paz, que é bonito demais, Quando a gente se beija, se ama e se esquece da vida na flora. Cada parte de nós, pega a porta ideal, quando juntas estão, vai se descer total do côncavo complexo, Assina o amor, no exército. Música Música Uma sal, forte gente, essa aquece logo! Pode cair de lado, bota! Aplausos